A Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva realizou um fórum sobre vida e obra de Baltasar Lopes em cumulação ao mês do Patrono. No âmbito das atividades do mês do Patrono da Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva, na Ribeira Brava, realizaram um fórum sobre vida e obra de Baltasar Lopes com o objetivo de preservar a sua memória e seu legado, conforme explicou Fernanda Gomes, diretora da escola. O objetivo desta atividade é justamente dar a conhecer a todos os Sanicloense quem foi Baltasar Lopes, quem foi esse professor, doutor que tanto fez por Cabo Verde, a que temos honra de ter como Patrono da nossa Escola Secundária aqui na Ilha de Chiqui. Tentámos trazer Baltasar Lopes como um marco, um símbolo que nós devemos seguir e que tenha repercussão na vida académica da escola e da nossa população em Saniclau. Segundo a diretora, o fórum faz parte do projeto Baltasar Lopes Nossa Referência, que será realizado anualmente pela escola. Um grande projeto que é denominado o projeto Baltasar Lopes Nossa Referência. Esse projeto surgiu este ano como ideia de que nós devemos celebrar o patronato da escola anualmente, com incidência no mês do Patrono Abril, mas tem que ser um patronato a ser celebrado e a memória de Baltasar a todos os anos. O fórum foi ministrado por Leão Lopes, que destacou os aspectos importantes do percurso de Baltasar Lopes da Silva. Tentámos fazer uma conversa, uma conversa mais dirigida para os alunos, mas também com a intenção dos mais velhos, também o vi, de tentar destacar as circunstâncias em que esse rapazinho nasceu, que criança é que ele foi, que adolescente é que ele foi, que estudante é que ele foi, ao mesmo tempo de fazer um retrato desse tempo de Cabo Verde e concretamente da ilha de onde ele nasceu, que é Saniclau. Além do fórum, a escola tem programado diversas atividades em comemoração ao mês do Patrono.